E aí, vocês estão servidos? Cheira. Cheirinho bom. Cheirinho de? Goiaba. Goiaba. Eu já aprendi o suco de goiaba, dei caixinha. São muitos copos. Será que a gente vai também ver todos esses suco de goiaba aqui, ó? Será? Sabor. Não, que a gente já vai saber o sabor do suco de goiaba. Mas eu não sei o sabor. Então, por isso mesmo, tem que ser tudo uma surpresa. Hoje, não vai ser a adivinhação de caixinha, não vai ser a adivinhação de bonequinho pequenininho. Hoje, a adivinhação do Like Pitch é de sucos. Será que a Pietra vai adivinhar todos os sucos? Quais são os outros ou não? Vamos abrir. Vamos abrir. Então, nós vamos fazer vários suquinhos. Pietra vai ficar vendada. Eu vou fazer vários suquinhos. E ela vai tentar adivinhar qual é o suco que ela está tomando. E ela vai colocar bem. Então, vamos lá. Vai ficando de venda aí. Já vou abrir aqui os caludinhos. Um suquinho já foi feito. Porque senão facilita muito se ela descobrir. Você gosta de suco? Eu gosto de suco. Eu amo suco. Pietra adora suco. O suco de fruta é muito gostoso. E hoje eu quero saber se ela vai saber os sabores dos sucos. Se você gosta de vídeo com sucos divertidos de adivinhação, já deixa o seu like se você está inscrito no canal. Faz o que, Pitch? Inscreva! E vem ficar com a... Gente! Então, vamos lá. Vamos ver qual vai ser o próximo suco que eu vou fazer. Ó, 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 ó. Pessoal de casa já está ligado. Já está sabendo mais ou menos o que eu estou aprontando por aqui. Ai, eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa, por favor. Olá. Nossa, tem a venda que não é uma colégia que não é cabra e cega. É isso mesmo. E com essa venda a gente pode fazer diversos... Tá ansiosa, filha? Estou muito! Já está esperando o sabor de hoje. Acho que eu exagerei no pozinho desse aqui. Quantos copos você já encheu? Eu enchi quatro copos. Estou botando carudinho agora. Não, está mais cinco. Espera aí, espera aí. E aí, você ficou com uma cor interessante. Eu gosto de tomar ficar de preto. Os cheiros misturaram todos. Ai, meu Deus. Eu quero ver. Os cheiros misturaram todos. Então, tá aí. Vamos lá? E aí, vocês estão acostando na pia? Vocês acham que ela vai adivinhar todos os sabores? Ou ela vai dar algo? Uau! Está ficando bem colorido aqui o negócio, hein? Um, seis, quatro... Deixa eu ver com a pia. Aqui, ó. Tem mais dois aqui. Está ficando interessante isso daqui, hein? Hum, o cheirinho está bom, hein? Ai, eu estou fuda para saber o que é 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 o que é. E aí, eu tenho vontade de tomar esse aqui. Você também vai tomar. A piação vai me matar. Ai, meu Deus. Eu não posso deixar aqui. Vai, eu também. Calma, que eu tenho que saber exatamente onde que estão os suquinhos, né? Uau! Calma, tá escuraço isso daqui. Calma, calma. Tá ansiosa, né? Dois. Prontinho, faltam dois suquinhos. Nossa, que cheirinho. Bem, gente, os suquinhos já estão nos copos. Esse aqui ficou bem concentrado, mas enfim, você vai tomar só um pouquinho, tá ok, Pietra? Tá bom. Então vamos ver quantos sucos a Pietra consegue adivinhar. Tá apostando em quanto? Cinco. Quatro. Vamos ver quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Confere. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São onze sabores de sucos bem deliciosos, concentradíssimos. Não, você não pode tirar a máscara, porque senão você vai ver a cor. Eu vou escolher uma cor que tem que ser bem pouquinho, tá Pietra? Porque eles estão bastante concentrados. Mas acabei de escolher uma cor, tá mega concentrado. Vamos ver se a Pietra consegue adivinhar. Uva. Só um pouquinho. Puxa, filha. De que é esse suco? É uma. Não é. De que é? Não. Abre aí pra você ver de que que é. Morango. Tem que sentir apagar naquilo. É, não pode. Você tem que experimentar o gostinho. Você não vai saber de onde sua mãe tirou o suco. É, você não vai saber. Vai. Põe a máscara. Sim, sim, salabim, bim, bim. Vamos ver. Acho que esse ela pode, tem chance de acertar, hein? Esse aqui, galera, ó. A galera lá de casa já sabe de que que é. E aí, será que ela vai acertar? Ele é o banco baulinho. Mas como é que você sabe, Pietra? Tem que saborear pra ver qual é o gostinho. Toma um pouquinho, que tá bem concentrado. Acho que é limão com baunilha. Limão com baunilha? Será que é? Pode tirar. É de maracujá. Ela tá meio que viciada nos pacotinhos que ela viu, né? Bem, já foram dois sucos. São onze sabores. Eram, né? Onze sabores. Dois já foram. Vamos pro próximo? Põe a máscara, Pietra. Agora eu não vou acertar. Será que você vai acertar? Vamos ver. Não, mas tem que estar na minha boca. Eu quero tomar mais. Aqui, ó. Qual é o sabor desse suco, Pietra? Limão com baunilha. Eu gostei. Limão com baunilha, gente. Não dá. Goiaba. E dá pra saber que é de goiaba. O sabor é de goiaba. Já foram três sabores de onze e ela acertou só três. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pode olhar. Tá. Pode ir? Pode. Vamos lá, hein? Tá, 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 tá. Acho que dá pra saber. Ai. Toma devagar. Aprecia, minha filha. Toma pouquinho. Qual o sabor desse suco? Bem, você já errou de morango, maracujá e goiaba. Nós temos limão, uva, abacaxi, caju, manga, sabor de baunilha. Então, mas é de manga. É de manga. O pontinho pra Pietra. Vou colocar... Eu só soube porque eu conheço o gosto da manga. É claro. E esse é bem saboroso, tá, gente? Então, vamos lá. Fecha o olho. Pietra errou três. Acertou um. Faltam outros. Outros, sete, oito, nove, dez sabores. É isso? Não, não pode, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A conta de matemática que falhou. Vamos lá. Próximo suquinho. Dá pra saber, gente. Tranquilamente. Filha. Bebe devagar. Vagazinho. Aprecia o suquinho. É. Não tá indo. Você tá apertando. Isso. Agora. Laranja. Laranja. Mais um ponto pra Pietra. Bem, então ela já acertou o de laranja e o de manga. Acho que eu tô tomando esse pacote a primeira vez. É. Então fecha o olhinho, coloca a venda. Eu só tenho um que eu acertei, né? É. Dois. Você acertou o de laranja e o de manga. E agora nós estamos indo para o próximo sabor. Um, dois, três, quatro. Isso. Foi? Acho que que é su. Limão. Erramos. É de abacaxi. Abacaxi. Vai me gostar. Toma um pouquinho, porque vai misturando muitos sabores, pode te enjoar, tá? Tá quase acabando, hein? Então ela acertou só dois até agora. Prontinho. Vou acertar. Espera aí, hein? Será? Puxa. Limão. Limão. Mais um ponto pra Pitty, hein? Eu gostei a aveira. Eu também gostei. Gostou? Tá bom. Fecha o olhinho que eu vou pegar. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Agora de quê? Não posso falar os que foram. Puxa um pouquinho. Uva. Uva. Ela tava com a uva na cabeça. Muito bom. Muito bom. Eu desconcentrei, porque olha só, gente. Olha a cor que tava. Fala muito mais escuro. Vai, fecha o olhinho. Tá bom. Fecha o olho. Pode ir. E eu vou agora esse aqui, ó. Já tô esperando o biquinho. Bem. Aqui, ó. Vamos lá. Toma só um pouquinho. Baunilha. É mesmo, gente. Tem gosto de baunilha mesmo. Agora eu vou pegar o último. Ficou bem concentrado esse aqui também. Muito bom. Deixa eu ver como é que tá, porque se ela não aguentar. E depois de um dia eu vou tomar todos os que eu gosto. Não, dá pra tomar. Dá pra saber qual é. Toma. Toma um pouquinho. O que que é? É a tangerina. Tangerina! Acertou! Parabéns! Então vamos ver quantos sucos a Pieta acertou e quantos que ela errou. Então olha, ela acertou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis suquinhos. E rocinho com o pão super bem! Parabéns! E agora o que a gente pode fazer com esse monte de suco? Só tem. Vamos fazer umas experiências? Tipo, misturar. Vamos misturar alguns. Vamos misturar! Sobria! Vamos fazer uma mistura. Qual tipo de morango com... Tem que misturar os que eu não... Que tal morango com manga? Deixa eu ver se a manga eu... Acho que a manga eu não gostei. Gostou? Você falou que tinha gostado. Tá, fica de boa. Vamos fazer um morango com manga? Cocktail. Cocktail. Vamos fazer um cocktail, ó. E eu vou colocar muito pouco. Essa bola, esse, porque eu gostei muito desse jeito. Então vamos fazer aqui, ó. Uma misturinha. Uau! Vamos misturar. E olha como a cor fica... Vamos misturar pra gente. Fica uma cor bonita, né? E não é que a gente coloca a mesma cor? Não, toma primeiro, vê se você gosta desse. Toma pouquinho pra não ficar enjoada. Aqui fica um cheirinho de bala aqui em casa. Gostou não, deixa eu ver. Outra sugestão. Fala aí, papai. Qual que você acha que vai funcionar? Me dá sugestão. Fala. Dumão com abacaxi. Dumão com abacaxi. Não, por favor. Gostei? Uva? Uva com maracujá? Deixa eu ver se eu gostei. Vou com maracujá. Vamos lá. Uva com maracujá. Eu gostei. Pode colocar tudo esse. Uva? Coloca só por dentro da uva. Maracujá. Maracujá é ácido, né? Que cor estranha. Se me servisse um suco desse, eu não tomaria. Porque olha o que ficou. Se você quiser esse daqui, pode tomar que eu não gostei. Gente, ficou com cor de quê? Água suja? Deixa eu ver. Vai que eu gosto. A cor é pior que o gosto. Que cor de... Doce de bala? Que tal agora a gente pegar um pouquinho de cada suco. Pra deixar a senhora que gosta. Desafio. Colocar numa taça grande um pouquinho de cada suco. Misturar os 11 sabores e fazer tipo uma salada de frutas de... O de ovo pode colocar... Uma salada de frutas, uma salada de frutas, uma salada de suco. O que seria então? Uma mistura de suco. Não, seria um misto. Uma salada de frutas. Um misto de sucos de frutas. O que você acha? Topa? Será que vai ficar posteriormente... Desafio. Mas primeiro, você pode tomar. Bom, eu vou tomar. Não. Ah, eu provo antes de você. Isso? Beleza. Vamos tomar um fruto saudável. Você fica uma taça grande pra gente. Tem que ficar muito boiando. Eu não tenho. Tá bom. Ok. Vamos espremer. E a minha taça cheia... De suco. Eu tomo outro suco. De suco ruim. Então tá. Vamos pegar uma taça grande. Vamos colocar todos os sabores. Vamos ver qual o sabor que vai dar. E se você tá gostando do vídeo, deixa o like. Inscreva no canal pra brincar com a gente. Bem, gente. Pia aceitou o desafio da mistura que ela colocou. É o mix de sucos. E a gente vai começar. Vou colocar nesse recipiente aqui que parece uma garrafinha. E a gente vai colocar aqui, ó. Pode colocar o de um jantô. Qual que era esse aqui que eu... Maracujá? Maracujá. Não. Maracujá. Não sei se vai caber tudo. Morango. Já vai dando outras cores aqui, ó. Olha que ficou uma cor legal. Vou colocar o de uva inteira. De uva inteira. Pensa qual que ia tomar. Olha aqui. De uva. E já vai dar uma escurecida, ó. De limão só pode colocar um pouco. Eu vou ver quanto pode colocar. Então tá bom. Você fala pra mim, tá? Quanto que eu coloco? Está bom, gente. Tá bom. Senão não vai rosar depois. Vamos ver esse aqui de caju. Oh, vai fazer um gosto meio estranho isso aqui. Coloca um pouco porque eu não sei se eu não tenho. Então vamos lá. Goiaba. Goiaba. Ui, coloca só um pouco porque eu amei. Tá bom? Ela quer tomar o suco. Abacaxi. Eu também gostei de colocar um pouco. Tá com cor de suco de goiaba, hein, gente. Vamos ver se vai alterar mais. Laranja. Vamos colocar a laranjinha aqui. Coloca aquele ali. Aquele ali o mais claro. Baunilha com limão. Meu Deus. Coloca só um pouquinho pra não ficar muito ruim, tá bom? Vamos lá. Baunilha com limão. Aí nós temos aqui manga. Nossa senhora. Olha o salado. Vou adorar um pouco. E mais o quê? Tangerina. Eu não gostei. Mas é uma delícia de tangerina. Não coloca muito, senão. Agora vamos dar uma misturada. A cor não tá muito boa não, né? Você tomaria, amor, esse suco? Tomaria. A produção tomaria? Então a produção está convidada e desafiada. A produção acaba de desafiar a tomar esse super mix de frutos. Você tomaria? Pia, você tomaria? Tomaria sem a futebol. Ou seja, experimenta. Lá vou eu, hein. De olho fechado sem cuspir, vai. Meu Deus. Eu fiz que você tá tomando baraná. Nossa, maravilha. Lá vou eu, hein. É bom. É bom. Eu compro. Pela cor eu não tinha... Não é ruim, não. Não, ruim não é. Não gostou, né? Não é horrível. Produção, dá uma picadinha aqui. Vamos lá, peraí. O que você acha? A minha boquinha? Eu pensei que fosse pior. Produção, tava bem. E aí, o que você achou? Gostoso. Gostoso, viu, gente? Não é tão ruim. Mix de frutas só aqui no Like, Mix. Se gostou, você pode fazer em casa. E suco ruim. Se gostou, você pode fazer aí na sua casa. Agora, se gostou muito mesmo do vídeo, deixa um like aí pra gente. Já vou agradecer a todo mundo que deixa like, que visualiza até o final, que é muito importante pra gente. Que se inscreve no canal e brinca aqui todos os dias com a gente. E visualiza, e curte, e tá com a gente. Beijo no coração, deixa um like, se inscreve no canal e vai brincar com a gente. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!